Alguém não para de pensar em você. Vamos descobrir quem é essa pessoa que anda pensando tanto em você? Bora lá que eu vou te mostrar. Mas antes já deixa o seu coraçãozinho, já deixa o seu comentário de gratidão, já me segue nesse perfil para ficar por dentro de todas as novidades. E para quem não me conhece, eu sou Haline Pinheiro, taróloga, cartomante e terapeuta holística. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este perfil. E bora lá, vem, vamos lá ver quem é essa pessoa que não para de pensar em você. Vamos ver quem é esse ser amado aí que não está parando de pensar. Vamos ver, tá? Bora lá conferir. É uma pessoa muito estudiosa. Uma pessoa que é muito justa. Uma pessoa que gosta muito dessa energia de justiça. É uma pessoa que é muito justa, que é muito correta com tudo na vida dela. É uma pessoa que estuda bastante, que trabalha muito. É uma pessoa também que tem caminhos com você. Então é uma pessoa que você já tem algum contato. É uma pessoa que você já está conversando. É uma pessoa que está olhando muito as suas redes sociais. É uma pessoa que está aí querendo se comunicar a todo instante, a todo momento. E saiba que quem traz essa pessoa para a tua vida é a espiritualidade. Então se apega ao teu espiritual. Se apega à sua espiritualidade para que essa pessoa realmente venha para a tua vida, tá? Essa pessoa não está parando de pensar em você. Essa pessoa está pensando em você de noite. Está olhando todas as suas redes sociais. A pessoa está trabalhando, está pensando em você. A pessoa está estudando, está pensando em você. A pessoa está fazendo qualquer coisa da vida dela, mas está pensando em você. Então aproveita porque você tem caminhos com esta pessoa. Então bora lá. Bora já deixar seu coraçãozinho, seu comentário de gratidão. Já me seguir nesse perfil para não perder nada de conteúdo. Gratidão por você estar nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.